Olá, quinto ano! Bom dia! Bem-vindos a mais uma aula de história. A aula de hoje é para começar o nosso assunto desse terceiro bimestre, agora de agosto, né? Nós vamos usar o módulo 3 e do módulo 3 nós vamos aprender sobre o Brasil-Republica, tá? Para você entender o que é o Brasil-Republica, primeiro eu preciso voltar na linha do tempo da história do Brasil que eu sempre mostro para vocês, tá? Essa linha do tempo é muito importante que você sempre tenha em mente porque é ela que vai te ajudar a nunca ficar perdido, tá? O que acontece? A história do Brasil é como se fosse um videogame. Tem três fases. Brasil-Colonial, Brasil-Império e Brasil-Republica. Nunca te esquece dessas três fases. Brasil-Colonial, que é a fase maior, Brasil-Império, que é a fase menor e Brasil-Republica, que é a fase atual, tá bom? Também existe um período inicial, antes do período colonial, chamado de período pré-colonial, que é um período de 30 anos, que é de 1500 a 1530, que são 30 anos que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas que ele não foi colonizado. Portugueses encontraram esse território, mas não chegaram a se fixar aqui, tá? Eu, para ficar mais fácil, uso só os três grandes períodos. Não falo tanto do período pré-colonial, mas saiba da existência dele, que foi um período de 30 anos, logo após 1500, tá? Informação importante essa. Bom, dito isso sobre a linha do tempo, agora outra coisa importante que eu preciso que vocês gravem são algumas datas. Eu não quero que vocês fiquem declarando datas o tempo todo, mas algumas elas são essenciais. Dentro dessa linha do tempo que eu acabei de explicar para vocês, tem os anos em que muda de um período para o outro. Esses anos você tem que saber. Por exemplo, 1500, tá? É o ano que os portugueses encontraram o território do Brasil. Outro ano, 1822, é o ano em que o Brasil se tornou independente. Inclusive, ano que vem, em 2022, vai fazer 200 anos da nossa independência. Outro ano importante, 1889, que é o ano que nós fizemos a nossa Proclamação da República. Então, esses três anos, 1500, 1822 e 1889, são muito importantes para você saber. Antes das férias, pessoal, antes de julho, nós já estudamos as duas primeiras fases da história do Brasil. Já estudamos o período colonial, que foi quando nós estudamos sobre a produção de açúcar, o pau-brasil, entre outras coisas. Já estudamos sobre o período imperial, que foi quando nós falamos do Dom Pedro I, do Dom Pedro II. E agora nós vamos falar da República, que é a última fase, tá? A primeira coisa que nós vamos estudar na República é o seguinte assunto. Proclamação da República. A Proclamação da República acontece no ano de 1889, e ela é o evento responsável por colocar fim na fase imperial e iniciar a fase da República. Qual é a diferença de uma para a outra? Na fase imperial, eu tenho o rei, tá? Que era o Dom Pedro II. E na fase da República, eu vou ter presidentes que vão ser escolhidos pelo povo. Essa é a principal diferença. Então, vamos lá ao que interessa. Esse daqui era o Dom Pedro II, e ele era o imperador do Brasil já há várias décadas. O pai dele havia sido imperador, que era o Dom Pedro I. Só que no final do governo dele, alguns grupos importantes da sociedade brasileira passaram a não querer mais que ele fosse imperador. Por quê? Porque esses grupos não estavam tendo participação nas decisões políticas. Por exemplo, caveicultores se achavam ricos, mas não estavam participando da política, não estavam conseguindo decidir as coisas junto com o Dom Pedro II. Militares queriam maior participação política e não tinham. Queriam participar das decisões. Quando eu falo participação política, é você participar das decisões do seu país e tudo mais, isso não estava acontecendo. Então, eles resolveram armar um golpe, tá? Um golpe liderado pelos militares, com apoio dos cafeicultores, de médicos, de advogados, para poder tirar o Dom Pedro II do poder. E esse golpe vai dar certo. Eles vão conseguir expulsar o Dom Pedro II do Brasil. Então, a data que esse golpe foi dado foi no 15 de novembro de 1889. foi organizado pelos militares, mas com apoio dos outros grupos que eu já citei. A partir desse momento, vai se iniciar o período republicano no Brasil, que é o período que nós vamos estudar agora. Daqui pra frente, tudo vai ser república. Tudo vai ter voto, eleição, presidente e tudo mais. Claro que no primeiro momento vai ter o governo provisório, que é que alguns militares vão governar, e aí depois vão começar a história das eleições, tá? E é a partir disso que vem o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre a política brasileira nos primeiros anos de república, certo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.